Por mais que as circunstâncias Venham pra desesperar Que o mar na sua fúria Invada a terra pra inundar A minha confiança está em Ti Meu Deus, eu creio no que diz pra mim Diariamente tentam Com afrontas me abater Mas não tem jeito, reconhecem Que o Senhor me deu o poder Se eu clamar Por Tua graça me atende Não vão me parar Com Jesus que sigo em frente Não me culparei Diante da situação Imposta pelo mal Não enfrentarei Vitórias Deus garante Posse tomarei De tudo que já me espera Não vou temer Tô na guerra A minha força é Tua alegria Senhor Diariamente tentam Com afrontas me abater Mas não tem jeito, reconhecem Que o Senhor me deu o poder Se eu clamar Se eu clamar Deus de pronto me atende Não vão me parar Tô na guerra Tô na guerra A minha força é Tua alegria Não me culparei Diante da situação Imposta pelo mal Não enfrentarei Não enfrentarei Vitórias Deus garante De tudo que já me espera Não vou temer Tô na guerra A minha força é Tua alegria Senhor Jesus Deus não habita em templo Feito por homem ou mulher Casa de bloco, cimento e areia Não é isso que Ele quer Construiu um lugar Para Tua presença nele morar Mandou te dizer Que o porteiro desta casa é você Mas o que fazer Se a vida é tão sonhada Só Jesus pode te conceder Abra a porta da morada Que é seu coração Jesus quer entrar Se a vida é tão sonhada Se a vida é tão sonhada O convite para dentro Pedindo perdão Serás um com o Senhor Renascerás Abra a porta da morada Que é seu coração Jesus quer entrar Se a vida é tão sonhada O convite para dentro Pedindo perdão Serás um com o Senhor Renascerás Renascerás Construiu um lugar Para Tua presença nele morar Mandou te dizer Que o porteiro desta casa é você Mas o que fazer Se a vida é tão sonhada Só Jesus pode te conceder Abra a porta da morada Que é seu coração Jesus quer entrar Se a vida é tão sonhada O convite para dentro Pedindo perdão Serás um com o Senhor Se arrepender Vem de fé Que atitude Pra se recomeçar Ao se encontrar Com Jesus, sua vida novo o rumo terá, abra a porta da morada que é seu coração, Jesus quer entrar, ceia com você, o convite para dentro pedindo perdão, serás um com o Senhor, renascerás. Abra a porta da morada que é seu coração, Jesus quer entrar, ceia com você, o convite para dentro pedindo perdão, serás um com o Senhor, renascerás. Do 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 Música Já posso sentir o Senhor aqui, nesse lugar a me tocar És maravilhoso, és sublime ser, dotado de todo poder Eis a luz, és a vida O caminho, única saída Passará feridas Pode restaurar minha alma sofrida Preciso de ti Preciso de ti Oh consolador Recebe Senhor Minha vida em louvor Por tão grande amor Livrou-me do fim Sou frágil, sou pequeno Não vivo sem ti Te amo Te amo tanto, meu Jesus Oh 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 De culpa e alma, meu Jesus Alma sim Eu te agradeço, meu Jesus Hum Fui renovado em ti, Jesus Renovado em ti, Senhor Já posso sentir o Senhor aqui, nesse lugar a me tocar És maravilhoso, és sublime ser, dotado de todo poder És a luz, és a vida O caminho, única saída Passará feridas Pode restaurar minha alma sofrida Preciso de ti Preciso de ti Oh consolador Recebe Senhor Minha vida em louvor Por tão grande amor Livrou-me do fim Sou frágil, sou pequeno Não vivo sem ti Te amo tanto, meu Jesus Amo sim De culpa e alma, meu Jesus De culpa e alma, meu Jesus Eu te agradeço, meu Jesus Agradeço sim Fui renovado em ti, Jesus Hum Te amo tanto, meu Jesus Te amo tanto, meu Jesus Amo, amo de culpa e alma, meu Jesus Azul Eu te agradeço, meu Jesus Eu te agradeço, meu Jesus Te agradeço Fui renovado em ti, Senhor Tchau, 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 tchau Foi assim, julgado em tribunal de homens Mas o que ele cometeu, padeceu Por erros que não eram seus Revelou que nada foge ao seu controle Somente obedeceu, carregou Pecados que eram meus e seus Por conta de desejos infernais Surraram, milharam, pisaram, mataram Deus que se fez carne pra salvar Cada vez gritavam Culpado, culpado de amor Infinito amor Eu quero ser culpado por amar Do jeito que Jesus amou Como se entregou de verdade Eu quero ser culpado por andar Do jeito que Jesus andou Como se entregou de verdade Eu quero ser culpado por andar Do jeito que Jesus andou Como ele pregou a verdade Foi assim, julgado em tribunal de homens Mas o que ele cometeu Padeceu Por erros que não eram seus Revelou que nada foge ao seu controle Somente obedeceu Carregou Pecados que eram meus e seus Por conta de desejos infernais Surraram, humilharam, pisaram, mataram Deus que se fez carne pra salvar Cada vez gritavam Culpado, culpado de amor Infinito amor Eu quero ser culpado por amar Do jeito que Jesus amou Como se entregou de verdade Eu quero ser culpado por andar Do jeito que Jesus andou Como ele pregou a verdade Eu quero ser culpado por amar Do jeito que Jesus amou Como se entregou de verdade Eu quero ser culpado por andar Ele andou Culpado, culpado Culpado de amar, culpado de amor Culpado, culpado Jesus foi culpado, Jesus foi culpado de amor Culpado, culpado Sim, Ele foi, Ele foi Meu Jesus, meu Jesus Não fique preocupado com o que falam de você Se dizem não tem jeito e que a saída é só morrer Pensar, se Deus te deu a vida com certeza não foi pra te ver sofrer Me lembro quantas vezes quando estive em seu lugar Tentei por muito tempo minha vida mutilar Achei que aquela era a saída que iria me saciar Então ouvi a voz do Deus da minha salvação Rasguei meu sem favor de receber A chance que eu queria pra viver Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Jesus tá aqui pra te salvar Ele está aqui pra te abraçar Vem pra cá Esse vazio no seu peito vai cessar Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Jesus tá aqui Ele está aqui pra te abraçar Vem pra cá Esse vazio no seu peito vai cessar Eu sei Então ouvi a voz do Deus da minha salvação Rasguei meu sem favor de receber A chance que eu queria pra viver Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Jesus tá aqui Ele está aqui pra te abraçar Vem pra cá Esse vazio no seu peito vai cessar Vem que é hora Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Ele está aqui pra te abraçar Vem pra cá Esse vazio no seu peito vai cessar Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Jesus tá aqui pra te salvar Ele está aqui pra te abraçar Vem pra cá Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Vem que é hora de mudar de vida tudo certo Jesus tá aqui Ele está aqui pra te abraçar Vem pra cá Esse vazio no seu peito vai cessar Eu sei Eu sei Se não é assim Quantas vezes lágrimas são derramadas Muitas vezes em oculto na tua casa Mas o Deus de Israel pode te ver Ver se não é assim Pra você as portas sempre estão fechadas Não tem tido esperança mais em nada Porém quem te trouxe hoje aqui Jamais aceitou te ver na dor Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Mas felicidade só se tem em comunhão com Ele Isso também você precisa aprender Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Mas felicidade só se tem em comunhão com Ele Isso também você precisa aprender Vê se não é assim Quantas vezes lágrimas são derramadas Quantas vezes em oculto na tua casa Mas o Deus de Israel pode te ver Vê se não é assim Pra você as portas sempre estão fechadas Não tem tido esperança mais em nada Porém quem te trouxe hoje aqui Jamais aceitou te ver Jamais aceitou te ver na dor Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Mais felicidade só se tem em comunhão com Ele Mas felicidade só se tem em comunhão com Ele Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Mas felicidade só se tem em comunhão com Ele Isso também você precisa aprender Daí a razão de tanto sofrer Existe distância entre Deus e você O pecado faz separação Arrependimento, promove comunhão Abra o coração Suplicando teu perdão Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Mais felicidade só se tem em comunhão com Ele Isso também você precisa aprender Jesus se importa com você Jesus se importa com você Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Mais felicidade só se tem em comunhão com Ele Isso também você precisa aprender Isso também você precisa aprender Jesus se importa com você Ele te ama e te quer ver Feliz de verdade Ele te ama e te quer ver Ele te ama e te quer ver Há tempos procurei encontrar Uma saída para acabar Com a solidão em minha vida Em prazeres desse mundo O sofrimento acabou Já era As lutas vêm e vão Faz do meu Senhor E faz nelas campeão Em tuas promessas Firmado sei que estou Eu vou confirmar Eu vou sim Eu vou conquistar Eu vou sim Com Jesus dentro de mim E a cada dia mais te amo Te amo Jesus Te amo, te amo Eu quero mais e mais te amar Sem merecer me pôs nos seus planos Te adoro Desejo eternamente te adorar O sofrimento acabou Já era As lutas vêm e vão Mas o meu Senhor Faz nelas campeão Em tuas promessas Em tuas promessas Firmado sei que estou Eu vou conquistar Eu vou sim Eu vou confirmar Eu vou sim Com Jesus dentro de mim O sofrimento acabou Já era As lutas vêm e vão As lutas vêm e vão Eu vou Eu vou Com Jesus dentro de mim Tão bom te conhecer Tão bom te conhecer Deus quem mandou você pra mim Deus quem mandou você pra mim Valeu a pena esperar O nosso encontro acontecer O nosso encontro acontecer Ai amado Pois tem me sustentado Pois tem me sustentado E me estusado Você Na alegria ou na dor Tenho sido do meu lado Confesso Confesso Sou feliz Feliz demais Feliz demais Minha metade é você Tão bom te conhecer Tão bom te conhecer E me entregar a ti Estou seguro Deus quem mandou você pra mim Valeu a pena esperar O nosso encontro acontecer Como valeu a pena Fui abençoado Em tê-la perto de mim É mais uma promessa De Deus a se cumprir Sou grato ao Senhor Meu Pai amado Pois tem me sustentado Pois tem me sustentado E me estusado Você Na alegria ou na dor Tenho sido do meu lado Confesso Sou feliz Feliz demais Feliz demais Minha metade é você Sou grato ao Senhor Meu Pai amado Meu Pai amado Pois tem me sustentado E me sustentado E me sustentado Confesso você Na alegria ou na dor Tenho sido do meu lado Confesso Sou feliz demais Sou feliz Minha metade é você Cansei Cansei De somente ouvir De somente ouvir Falar Falar De ti Preciso Tê-lo em mim Te conhecer De verdade Não sou digno De nada Mas Senhor Socorro Socorro Minha alma Quero ter Uma experiência Com o Senhor Eu sei Existe um preço A pagar A pagar Enfim Vencerei Meu E assim Me converterei Minha decisão O que for preciso Vou fazer Do que não te agrada Me abster Uma nova criatura Quero ser E ter Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade Contigo Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade contigo Preciso de intimidade É o que nós precisamos do Senhor Relação de intimidade, meu Deus Relação de intimidade Preciso tê-lo em mim Te conhecer de verdade Não sou digno de nada Mas Senhor, socorro a minha alma Quero ter uma experiência com o Senhor Eu sei Eu sei Que existe um preço a pagar Enfim Vencer meu eu e assim Me converter é minha decisão O que for preciso eu vou fazer Do que não te agrada Me avistar Uma nova criatura Quero ser Cante pra Ele Relação de intimidade contigo Senhor Preciso de intimidade Preciso de intimidade contigo 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 Relação de intimidade contigo Meu Deus Nos ajude Relação de intimidade Eu sei Eu sei Eu sei Relação de intimidade contigo Relação de intimidade contigo Senhor Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade contigo Senhor Preciso de intimidade É, Bé, só você É o que nós precisamos, né, meu irmão? É verdade Intimidade com o Senhor Você quer ver uma coisa? Você já deve ter visto muitas pessoas Que deram um comando Em nome do Senhor E não aconteceu Porque faltou intimidade Por exemplo Se eu te conheço, Ed E de repente você É bem quisto As pessoas também te conhecem E eu vou em um lugar E eu digo Olha Eu vi aqui em nome de Ed Fazer isso ou aquilo Aí a pessoa diz Olha Ed eu conheço Mas eu nunca vi você Com intimidade com ele Ou ao contrário Aí em relação a Deus As pessoas dizem Aí em nome de Jesus Aconteça isso Em nome de Jesus Aconteça aquilo E às vezes o mundo espiritual Diz Jesus eu conheço Mas eu não vi você Com intimidade com ele É por isso que temos que buscar Intimidade com Deus Para quando Nós chegarmos no lugar Que falarmos Em nome de Jesus O mundo espiritual Saber que eu e você Temos intimidade com ele Que eu e você Andamos com ele Que eu e você Somos íntimos 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 Intimidade com Deus Temos que buscar Essa intimidade com o Senhor É por isso que eu gostaria Que o retrão São duas frases Eu gostaria que você Cantasse em pleno pulmão Para Jesus Relação de intimidade com o Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade Contigo com o Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade Relação de intimidade Relação de intimidade contigo Senhor Preciso de intimidade Relação de intimidade Relação de intimidade